Mas tem gente já pra ver que viu coisa. Eu vi São Jorge, cavalo, armadura. E eu falei assim, gente, eu preciso parar. Quando que você conhece um náufrago? Um cara que ficou sem saber se ia viver ou não. Perdido no mar, dentro de uma balsa inflável de três por três. Eu tive um tubarão e eu chamei ele de Astor. Eu tava voltando de uma festa, bebi. O quê que você viveu? Eu moro num condomínio que tem três entradas. Aí eu desci e falei assim, vou tentar nessa aqui porque ela fecha duas horas da manhã. E aí não tava aberto. Eu falei, beleza, eu vou pra segunda. Quando eu comecei a ir pra segunda, a rua é uma ladeirinha. E aí eu vi uma movimentação, assim, na rua. Quando eu olhei, eu vi São Jorge, cavalo, armadura. O que que você bebeu mesmo? Tem muito tempo. E eu falei assim, gente, eu preciso parar. Eu preciso. Cheguei no limite. Alguém tem que me dar limite. E ele parado. Aí eu falei, eu vou andando. Meio que fingindo que eu não tô vendo ele. Vou ignorar São Jorge. Mas eu devia estar bêbado. Eu devia estar, tipo, alucinado. E aí eu fiz o contorno pro condomínio. Quando eu fiz o contorno, eu vi. Rá! Quando eu olhei, meu filho descendo, assim, de cavalo. São Jorge no cavalo. São Jorge no cavalo. Eu nunca corri tanto na minha vida. E eu corria gritando socorro. Então, uma rua inteira e os cachorros do campus foram no subúrbio do Rio. Cachorros, os cachorros que tem no Rio, correndo atrás de mim. Eu cheguei na portaria urinado. Se olinou mesmo? O porteiro. Senhor Renato, o que que houve? Te assaltaram, não sei o que. E eu, desesperado, falei, como é que eu vou falar pro porteiro? São Jorge tá correndo? Era São Jorge? São Jorge. Um monte de cachorros. Foi assaltado por São Jorge? Tá ruim pra todo mundo, né, gente? Os vizinhos do prédio, todos na janela. E eu falei assim, cara, eu não tenho condições. Aí eu falei, mas eu vou falar. Aí eu falei, eu tava correndo. São Jorge. Aí ele olhou pra mim e falou assim, do santo. Do santo. Aí eu falei, era. Aí ele falou, acho que o senhor precisa descansar. Aí eu falei, vou. Aí quando eu levantei, eu me taquei assim, imagina, São Jorge do nada. Aí eu vi o cavalo. Eu falei, meu Deus, vai começar. E eu não sei de onde vem. E aí parou assim, na frente do portão de carro. São Jorge. Aí eu falei pro porteiro, você tá vendo? Aí ele, é isso que você tá com medo? Eu falei, mas como? Isso é um vizinho. Em época de São Jorge, ele se veste de São Jorge. Ah, eu mesmo? Claro. E aí, o São Jorge, que eu chamo de seu São Jorge, eu nunca mais o encontrei. Eu comecei a xingar ele. Aí o porteiro, é pecado. Eu falei, mas ele não é. Entendeu? Ele só é um maluco que assusta a gente. É o seu Jorge. É o seu Jorge. Toda vez que eu passava pela portaria, o porteiro olhava pra mim e falava, tá tudo bem, senhor Renato? Eu tinha a vida inteira, até ele se aposentar, ele passava. Se eu voltasse de festa, ele falava, você só tá? Mas claro, a pessoa viu o São Jorge, eu também teria medo, que ele viu realmente o São Jorge. Quanto tempo você ficou à deriva? Eu fiquei 28 dias perdido no mar, dentro de uma balsa inflável de 3x3. Isso aconteceu na costa da Colômbia, a gente tava voltando já pro Brasil. Então, peraí, por que você tava fazendo no meio do mar? É, na verdade, eu era oficial da Maria Mercante. E eu era oficial de rádio e comunicações. Nós estávamos voltando pro Brasil, como eu disse. E nós entramos numa área em que, de 60 e 60 anos, acontece um fenômeno no mar, que o mar abaixa o nível dele e aí sobe algumas montanhas, algumas pedras naquela região. E foi no teu dia, parabéns. Tem gente que ganha na loteria e tem gente que naufraga. E o comandante, ele acabou brigando lá, teve uma discussão com o imediato, aquela coisa toda. E largaram os dois brigando, desceram e deixaram o marinheiro sozinho lá no timão, né? E, de repente, a gente tava conversando, tava até num horário de troca de serviço. E, nesse momento, eu tava conversando com o primeiro piloto, que ia assumir. E nós tivemos, então, o primeiro impacto com as pedras. E, nesse impacto, todo mundo ficou assustado. Se eu tô não correndo, passa disso pra ver o que tinha acontecido. E aí, o navio ficou totalmente virado, adernado. E não teve mais jeito. Começou a entrar água direta, água direta. Aí, com essa atitude, nós deliberamos o comandante, né? O comandante não comandava mais, eram os oficiais que tinham que se reunir pra decisão. É um jeito bonito de dizer, dei na cara dele. Aí, de liberou o comandante. Não, ele foi imprudente, de certa forma. Pô, ele afundou o navio. Aí, depois de alguns dias que a gente viu que não tinha mais recurso de retorno, nós resolvemos sair, porque começou a entrar mais água do que tava saindo. Quando a baleira começou a adernar, eu, como o mais novo ali, pulei na escada e voltei pro navio. Tava todo já apagado, praticamente quase todo apagado. A soltar lá de cima. Pra tirar do manual, do automático e passar no manual na marivela. Quando a baleira chegou lá embaixo, o comandante meteu o pé e foi embora. Ligou o motorzinho. Aí, o pessoal todo, pô, comandante, o Chaves tá lá em cima. Ele falou, não, ele dá o jeito dele. Ó, claro. Que isso? Mas esse comandante, eu vou te dizer. E aí, o navio já deu nadão, já virando, já afundando bem. Aí, eu falei, bem, só tem uma saída agora. Aí, nós temos, no navio, nós temos uns botes que ficam em umas cápsulas. Aí, eu fui andando, segurando na varanda, passei por cima dela, puxei a alça dela, ela foi e caiu na água, né? Se dirigiu pra água e eu pulei junto. Comecei a nadar, nadar, nadar e, de repente, eu comecei a escutar aquele barulho, né? Aí, deu aquele barulhão, eu comecei a nadar e senti que não saia mais do lugar. Eu falei, agora vai. Ah, porque o navio afundou. O navio afundou. E, quando ele acabou de afundar, ele fez esse barulhão bem alto e puxou a água. Só que eu tava já bem distante. E aí, na hora que nós... Nós, quem? Você e Deus. É, eu e Deus, né? Eu e o Bote. Ele e o Bote. Eu e o Bote, né? Na hora que eu e o Bote, nós estávamos já mais tranquilos, porque ele tava preocupado se ele ia ser puxado, né? Ele falou, não, pô, me deixa aqui, não. Aí, quando eu vi que tava tranquilo, eu fui e puxei a alça. Eu já tava morto de cansado. Ela abriu. Eu demorei, assim, uns 40 minutos ou uma hora pra subir no Bote, porque eu já não tava mais aguentando de cansado. A água tava muito gelada. Mas eu consegui subir. Aí, depois que eu subi... Aí você pensou, bom, tô salvo. Não, eu... Já, já me tiram daqui. Não, eu pensei... Eu só aguento há 27 dias agora. Aí, agora só falta 27 dias. Eu tenho que ativar a luz pra eles poderem ver onde eu estava. E nós temos uma regra lá, que quando você... O comandante, quando tá nessa situação, ele dá tiro 90 graus do mar. Você sabe que o comandante tá ali. O imediato dá a 45. E eu, como tô no Bote, eu dou ele girando, pá, pra mostrar que eu tô numa... Pra ver se pegava no comandante, né? Pra onde tirar pra ver onde que pega. É, na verdade, é pra mostrar que eu tô à deriva. Eu não tô com motor, eu tô à deriva, à disposição do mar. É, achava desespero mesmo. É, desespero. Só que eles estavam muito longe. Quando eles acenderam as delas, eles estavam muito longe. Então, eles não voltaram, porque eles estavam fora da área da pérola. Só tem amigo, né? É, ele dá legal pra caramba. E eu acabei ficando sozinho nessa brincadeira. Aí, 28 dias, eu fiquei ali dentro. Tinha comido alguma comida, alguma água? Nós temos rações sólidas, que realmente é muito ruim. Não tem nada de bom ali. Mas alimenta? Você come... Mas alimenta? Você se sente inchado. Você come uma, você se sente inchado e depois não consegue comer bem. A água é salobra. É uma grande gelatinha que não tem saia mineral nenhuma. É só pra você não beber água no mar. Pra sobreviver mesmo, né? É, aí no sétimo dia eu já comecei a misturar ela com urina, né? Pra poder beber, pra poder dar gosto. Pra dar um saborzinho. É, porque... Eu não sei se vocês já tiveram prazer ou desprazer de beber uma água salobra. É muito ruim. Eu tive um tubarão. Que isso, rapaz? Um tubarão? Não termina o negócio? Não, não. É sempre piora. É? Eu tive um tubarãozinho que todo dia de noite ele vinha embaixo do bote e batia. Quando eu não botei o laranho, não sei se chamava a atenção dele. Ele batia e eu chamei ele de Astolfo. E aí eu ficava zoando ele todo. Astolfo, tu quer o que aqui? Eu tô magrinho, não tem mais nada pra comer aqui. Você conversava com o tubarão? Lógico, eu vou conversar com quem? Com o tubarão. Eu não tenho nada que ir lá. Com o São Jorge. Com o São Jorge. Só apareceu pra mim. E aí... E aí, tempestade... 28 dias e tal. Aí, teve... Eu comecei... Eu comecei a ficar sem a água, né? Porque começou a ficar ruim. Começou a ficar ruim. Ali tava legal. Tava divertido. A pauta dela começou a ficar ruim. E, um belo dia, eu comecei a sentir umas batidas na cobertura da balsa. E aí eu falei, caramba, aí quando eu olhei era chuva. Aí eu pulei igual um índio, né? Caraca! Mas fiz dança da chuva, né? Aí eu parei e falei, peraí, chuva? Mas tá tão bonito aqui. Aí, quando eu olhei pra trás, eu tava entrando num furacão. Que... Não, não é merda pra você. Eu tava entrando num... Então, pra resumir... Isso, cara. Pra resumir... Eu não entrei só um... Eu entrei em dois. Foi até o segundo furacão que me levou pra terra. Resumindo o furacão... Todas as vezes... O furacão... Que isso, cara? Todas as vezes que eu pegava esse furacão... O furacão era a onda de 12, 13, 14 metros de altura. E você se segurando ali dentro. É, na verdade, eu tive que me amarrar em forma de estrela, pra eu não ficar girando lá dentro. Então, eu me abri, né? Cara, o comandante tinha razão de deixar você lá. Só você conseguiu sobreviver. Eu tive que amarrar a minha mão, amarrei os pés, tinha até uma machucada na minha perna por causa disso. Muitas vezes eu dava duas cambalhotas... Meu Deus. ...papá, papá, papá, até segurar e entrava no bode de novo. Então, eu fiz isso diversas vezes. Deu uma diminuída no vento, deu uma diminuída e eu fiquei nessa situação, nessa primeira vez. E aí, no 28º dia, Terra Vista. Eu cheguei numa enseada, né? Era, pra minha sorte, foi um dos lugares onde existia um dos maiores tráficos de cocaína da Colômbia. E lá estava Pablo Escobar, nesse momento. Na verdade, foi o início dessa história. Foi em 84, eu tinha 22 anos de idade. E... E os traficantes estavam lá. É, na hora que eu tava chegando, eu tava deitado no bote, já não tava conseguindo falar mais nada. Era seco, cheio de machucado, minha mão inflamada, eu não queria mais que tava inflamada. E aí, eu vi aqueles pássaros voando, né? Tudo preto. Eu falei, caramba, é urubu. Aí, eu falei, urubu, vem cá me comer, vem cá me comer. Eu doido pra comer urubu, né? Vem cá me comer. Ah, você já... Ah, já comia urubu, já papava qualquer coisa que aparecesse ali. Eu falei, pô, urubu? Urubu no meio do mar, não. Tem alguma coisa errada. Aí, quando eu levantei, eu vi a enseada. Aí, eu vi aquele monte de índios, né? Só que eu não via índio, porque eu tava com a vista muito ruim. E eles usavam uma roupa, tipo um vestido. Eu falei, caramba, eu cheguei no paraíso, só tem mulher. Eu morri. Fui chegando perto, fui chegando perto. Quando eu cheguei perto, rapaz, eu descobri que não eram mulheres. Eram índios, colombianos. Descobri que eram traficantes depois. Eles com aquelas cintas de bala. Todo mundo com metralhadora na mão. Isso, cara. E aí, eu comecei a querer remar pra dentro do mar de novo, né? Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu quero o tubarão, pô. Eu quero o meu tubarão. Aí, eu falei, caramba, tem alguma coisa errada nesse negócio, né? Aí, fui, aí eles começaram a entrar na água, já gritando, gritando, gritando. Policia, policia. Eu falei, que policia, pelo amor de Deus? Eu já não tinha mais voz. Aí, eles pegaram o bote, puxaram o bote, me tiraram de lá. Me puxando pelo cabelo, me puxando pelos braços. Mata-lhe, 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 mata-lhe. Policia, policia. Porque eles estavam achando que eu tava tomando conta do que eles estavam fazendo de operações. Porque era onde entrava o maior tráfego de cocaína por água, pelo mar. E você, naquela condição, naquela situação, eles acharam que você tava ali vigiando. Eu não tinha nada a ver. E eu, não, eu sou oficial da marinha, eu sou oficial da marinha. Não saía nada. E aí, aquela gritaria, de repente, ficou aquele silêncio. Aí, chegou o filho do cacique da praia. Era o cara que comandava a região. Aí, quando ele chegou, ele me pegou, perguntou o que que era. O pessoal falou o que que era, explicou. Aí, ele falou, tá, ele tá com alguma coisa, tá com uma mochila. E o interessante dessa mochila é que, quando eu embarquei, nós não nos conhecíamos. E aí, a gente fez uma reunião com todo mundo, pra se conhecer e tal. Aí, o pessoal brincando. A conversa falou assim, o senhor tem algum time? Eu falei, cara, eu não tenho time nenhum. Na verdade, eu brincava dizendo que eu torcia pelo time do Radar, que era um time de futebol feminino. Aí, o marinheiro, Maurício, ele virou e falou assim, ah, não tem time, não? Então, peraí. Aí, ele foi lá dentro, voltou e trouxe uma camisa do Flamengo. Vai ser Flamengo. Número 10, na época, era o Zico. Bom. Aí, ele falou assim, bem, você vai, até terminar essa viagem, você vai virar flamenguista. Aí, eu falei, não, deixa comigo, vou guardar e tal. Eu guardei lá. E, na hora que eu fui sair, que eu fui pegando as coisas pra mochila, que a gente não sai com a mochila, mas documento e tal. Na hora do desespero do navio afundando. No desespero, eu li a camisa assim. E botei na mochila. Quando chegou lá, que o filho do cacique pegou a mochila, que ele virou a mochila, caiu as coisas todas. Quando caiu, caiu a camisa do Flamengo. Mas, rapaz, apareceu aquele filme de câmera lenta. Ele veio assim, não caiu na areia, não deu tempo de pegar na areia. Ele pegou a camisa, levantou. Zico, Pelé, amigo! Aí, eu, Pelé? O que o Pelé tá fazendo no Flamengo, né? Eu falei, é, Pelé, Zico, amigo, amigo. Aí, ele, amigo, amigo, brasileiro, brasileiro. E aí, salvou a minha vida aquela camisa. A camisa do Flamengo. Olha que loucura. Nelson Preita tinha razão. Essa história é inacreditável. Eu, depois que ouvi essa história, comprei o livro dele. Ele lançou um livro, lógico, contando essa história entre dois inimigos. Dois inimigos, entre dois inimigos. É muito... Porque tem mais história. É que não dá, porque a gente já tem que ficar quatro programas aqui. Porque depois disso, ainda acontece mais coisa. Mas, olha que loucura, 28 dias náufrago, fez amizade com o Tubarão, foi salvo pela camisa do Flamengo. E hoje, qual é o teu time? Nenhum. Não? Ainda assim, não é Flamengo. Tem que ser Flamengo, é. Eu vou explicar por quê. Eu não tenho nenhum time, porque eu nunca sei qual é a próxima camisa que eu vou precisar. É isso aí. Valeu, Charles. Olha que loucura. Que incrível.